tudo bom povo de momonguá paraíba tudo bom antes de eu falar se inscreva no meu canal obeiro ricardo criança adulta pastor ricardo gente passou hoje no correio do correio da rádio aqui momonguá paraíba um homem sultano olha só como o juízo da pessoa o juízo da pessoa a saúde mental da pessoa não é nada ele dizendo coisa por coisa dizendo que os caras iam matar ele sei o que dizendo que o pai é uma filha dele uma filha dele uma criança dele tem o que botando cura na cabeça aí o niga o isso aí o niga de aço aí precisa de ajuda é como meu pai meu pai é de nada biô dizendo coisa por coisa inventando que isso vai matar ele sem ser aí ele a gente dizendo que um cara armado tem uma tarefa sem ter ninguém sem ter ninguém a a a a a doidiça assim sabe o que é né sultano passou passou na rádio hoje na rádio do correio do vai fm aqui em momonguá paraíba aí eu fiquei pensando me deu o problema de um cidadão de bem um homem de bem trabalhador a sua saúde mental normal sultano exemplo dizer botando cura na cabeça dizendo doidiça dizendo que estuparam a filha dele sei o que vou matar ele sei o que a família foi a nober com que ninguém é gente como 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 a saúde mental a pessoa não é nada a pessoa dizer coisa bota a cura na cabeça então gente cuida da saúde mental cuide cuida da saúde mental é importante não bote vestido na cabeça não a pessoa tiver sultano dizendo dois dias a pessoa tem que curar o médico como tomar remédio remédio é agora que o problema o problema quando é carnal se cura o problema quando espiritual minha amiga não tem pode ser remédio da caixa preta pode ser remédio da caixa azul atinge a saúde mental e a fraca o problema espiritual só jesus então gente que você se gostou desse vídeo se inscreva no canal ative o sininho cuide cuide da saúde mental cuida da sua saúde mental da cabeça mas em primeiro lugar o sininho cuida da saúde espiritual que é a alma ok gente então tchau e fique com deus hoje foi apagando global da internet o facebook instagram whatsapp enfim tchau